Você é músico? Sabe quais são as três principais lesões para quem toca um instrumento musical? Eu na minha clínica tenho vários pacientes diariamente que aparecem e tem um problema comum entre eles. E eu vou passar para vocês. Marca um amigo, compartilhe esse vídeo, ou se você tem dor, comenta aí. Marque ou consultoria comigo se necessário, eu atendo vários pacientes online fazendo consultoria e melhorando a qualidade de vida deles. Basicamente, a pessoa que é músico está sempre predisposta a ter lesão. Por quê? Ele está sempre tocando e sempre se expulsando durante muito tempo, durante vários anos, e isso vai somando e acarretando lesões. Para quem é músico, sabe que sempre tem uma dor em algum lugar, mas o grande lance é prevenir. A primeira principal dor, dor no pescoço. Por quê? O pescoço, ele é uma área muito nobre, sai muito de vasos, veias, por conta de uma postura inadequada, quando se está estudando o instrumento, ele acaba por comprimir todas as suas raízes nervosas aqui e causa muita dor e desconforto. Segundo, epipondilite medial ou lateral. Quem não sabe, né? É aquela dorzinha que você sente na parte interna do cotovelo ou externa. Então, está aqui na foto para você de forma muito fácil. Essa dor é pelo excesso de uso do braço, da musculatura, causando dor e desconforto. Pode causar formigamento, fraqueza muscular, dor em excesso. Terceiro grande problema que acarretam os músicos de forma geral. A síndrome de turno do carro, que é justamente, como vocês podem ver aqui na foto, é a compressão do nervo do punho que causa muita dor e muito desconforto, falta de força, formigamento, e a dor chega a ser incapacitante, impedindo de poder tocar o instrumento. Espero que tenham gostado. Dê um like, curta o vídeo, marca uma consulta ou uma consultoria online comigo se precisar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.